Olá, aqui é o professor Bruno Leal. Neste vídeo eu trago para vocês uma questão de trigonometria que caiu na EA em 2004. Seja x um arco do primeiro quadrante? Isso é bom, porque se x é um arco do primeiro quadrante, não precisamos nos preocupar com sinais, já que no primeiro quadrante você sabe o seno, o cosseno, a tangente, secante, cosecante, cotangente, enfim, todo mundo é positivo, não é verdade? Então, se cosecante de x é igual a 5 meios, então o cosseno de 2x é? Beleza, é uma questão que não é tão difícil, é só aplicação de fórmula. Vamos lá, o que nós temos à disposição? Nós temos a cosecante de x. A cosecante de x é igual a 5 meios. Maravilha! Você sabe que a cosecante é o inverso do seno, não é isso? É o inverso do seno. Então, se a cosecante foi fornecida, automaticamente o seno foi fornecido, já que o seno é o inverso da cosecante. O seno é 2 quintos. Tranquilo? Beleza? Tá. O que ele pediu? Ele pediu o cosseno de 2x. O cosseno do arco duplo, o cosseno de 2x, é interessante porque há três fórmulas através das quais podemos encontrá-lo. A fórmula, digamos, principal é cosseno ao quadrado de x menos seno ao quadrado de x. Show! Essa fórmula não é interessante para nós nesse exercício porque envolve tanto o seno quanto o cosseno e nós só dispomos do seno por enquanto, não é isso? Beleza? Através desta fórmula, outras duas surgem. A primeira, 2 vezes cosseno ao quadrado de x menos 1. Perdão, estou um pouquinho louco. 2 vezes cosseno ao quadrado de x menos 1, que também não é interessante para nós neste exercício porque nós não temos o cosseno de x à disposição. E a terceira fórmula, essa sim para nós útil, 1 menos 2 seno ao quadrado de x. Por que essa fórmula é útil para nós neste exercício, especificamente? Porque neste exercício nós dispomos apenas do seno de x. Então, vamos utilizá-la, vamos à obra. Cosseno de 2x igual a 1 menos 2 vezes o seno ao quadrado de x. Trocando o seno de x por 2 quintos, vamos ter cosseno de 2x igual a 1 menos 2 vezes 2 quintos ao quadrado, ou seja, 1 menos 2 vezes 4 sobre 25, ou seja, cosseno de 2x igual a 1 menos 8 sobre 25. Conclusão, cosseno de 2x igual a 17 sobre 25. Tá legal? Fazendo as pontinhas com as frações, vamos concluir que o cosseno de 2x é 17 e 25 avos. Show de bola? Tranquilo? Então, na prova apareceu o cosseno de 2x, qual fórmula eu vou usar? Depende do exercício. Se você tiver em mão só o seno, use a terceira fórmula, que está em azul. Se você tiver em mão só o cosseno, use a fórmula do meio, que está em verde. Se você tiver os dois, ok, beleza, tanto faz. Pode usar a primeira, a segunda ou a terceira, tá legal? Dependendo da questão, você vai usar a fórmula que for mais conveniente. Obrigado pela audiência. Fiquem com Deus. Leal concursos, incomparável. E aí Tchau.